Psicólogas do Tribunal de Justiça em companhia de policiais do Ronda Cidadão visitaram residências, entregaram folhetos e cumprimentaram as mulheres pela data comemorativa. O panfleto distribuído orientava as mulheres sobre os direitos garantidos e ainda como fazer denúncias, caso alguma delas sofra agressão. Numa caderneta, o policial fazia anotações sobre quantas mulheres existiam na casa e se alguma delas havia sofrido algum tipo de maus tratos pelo marido ou companheiro. Um dos principais fatores que faz com que essa mulher não denuncie é o medo, a coação, dela fazer essa denúncia do cônjuge, do companheiro, agredi-la de forma mais intensa. Há também a questão da negação social, porque quer queira ou quer não, a mulher quando se relaciona com uma outra pessoa, ela pretende que esse seja o homem da vida dela. Então, isso seria uma negação social, esse rompimento com esse agressor. A questão também dos filhos que comprometem a estabilidade do lado familiar, então a mulher também pensa em toda essa estabilidade familiar. E uma série de fatores que eu poderia elencar aqui para você, mas dentre esses, a questão financeira é uma que tem pesado muito também com relação a esse rompimento dessa mulher. Todos foram bem recebidos em cada casa visitada. O bairro Piauí, considerado violento, teve os índices de criminalidade diminuídos desde a chegada do Ronda Cidadão. Constantemente no nosso serviço a gente tem encontrado algumas denúncias, mas quando a gente chega no local, as mulheres têm ainda receio de denunciar o marido por questões econômicas, questões mesmo de afetividade também, porque o elos deles ainda estão muito ligado ainda e essa preocupação delas também de ficarem desamparadas, abrigadas e a gente tenta esse trabalho de conscientização aqui junto com as meninas aqui do trabalho, está sendo muito importante isso. Muitas mulheres aprovaram a atitude de esclarecer sobre seus direitos. E o que não é nenhuma surpresa, todas conhecem alguma mulher que já sofreram agressões do marido. Tinha uma vizinha lá perto de casa que de vez em quando o marido bateu uma lapadinha nela. A gente chamava os homens, mas às vezes vinha e ela mesma era a primeira a esconder o marido. Para mim é o fim da picada, o homem bateu a mulher.